Do app das bikes aos filmes via streaming, toda a ideia revolucionária veio de alguém como eu ou você. Só que com muita visão. A capacidade de enxergar que o próximo está próximo, de deixar todo mundo com uma pergunta ecoando na cabeça. Por que eu não vi isso antes? Mas a notícia boa é que visão dá pra ser construída, ampliada e com as pessoas certas do lado e as melhores ferramentas nas mãos é pra sempre. Treine. Reprograme. Desenvolva sua visão. Instituto Mauá de Tecnologia. Mentes inovadoras se encontram aqui.